Mais uma vez, foi o seu segundo jogo já na Série B e não conseguiu vencer. Vamos então acompanhar os três gols e a vitória do São Caetano. O primeiro gol foi marcado pelo Arthur, batendo a falta. A bola desvia no jogador do Bragantino no George, fura a rede. E o Arthur, então, de bola parada, faz o primeiro gol do jogo. O segundo gol também do São Caetano, já saiu no segundo tempo. O Diego faz o cruzamento, o Eduardo faz de cabeça o segundo gol do São Caetano. Aí, 2 a 0 para o São Caetano. E o Luiz Mário, com 34 anos de idade, ele entrou no segundo tempo e acabou fazendo o gol de honra do time do Bragantino.